Agora uma notícia triste, que vem do Vale do Jequitinhonha. Um homem foi eletrocutado e a mulher dele foi levada em estado grave para um hospital depois de sofrer a descarga elétrica. O caso foi registrado em Itaubim. Olha, gente. Meu Deus. Esse fio aí que tá no chão que provocou esse, diretor? Meu Deus. Olha só. Eu vou chamar o Fantônio, mas vocês lembram que ontem a gente mostrou aqui, o diretor, uma fiação pegando fogo aqui no bairro Vila do Sol? Guarda essa imagem aí do Vila do Sol para você trazer ela de volta aqui para mim, se você tiver. Deixa eu falar com o Fantônio sobre isso aí. Ô, Fantônio, que tragédia em Itaubim, hein, rapaz? Recomendo que esse acidente avalou a população de Itaubim e também as autoridades estão fazendo avaliação a respeito do que aconteceu. O taxista Sebastião Domingos de Jesus será enterrado hoje e a mulher que o acompanhava dentro do veículo está em estado grave, aguardando a transferência de Itaubim para uma unidade hospitalar com mais recursos para recuperar a vida dela, salvar a vida dela, uma vez que ela tem ferimentos gravíssimos de comércio em função dessa descarga elétrica. A Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, enviou nota dizendo que o caso, o acidente está sendo investigado para saber o que provocou o rompimento do cabo. E aí, uma ponta dele atingiu o veículo, evidentemente causa essa centelha e as pessoas ficam impressionadas com essa questão do fogo, e entram em pânico, perdem a noção de como proceder nessa situação. No caso aí, o socorro chegou rapidamente com a equipe da Companhia Energética, mais o SAMU, mais a polícia, mas até para socorrer, para você ter uma ideia, até para socorrer uma pessoa vítima de eletrocução, você tem que ter um procedimento, você não pode chegar imediatamente e já pegar a pessoa para o socorro, você tem que esperar o momento certo, até mesmo para fazer esse socorro. Uma situação que foi bastante crítica, porque as equipes chegaram ao local e não puderam o homem, já foi constatado o óbito dele no local, mas a mulher, viva, ainda precisava ser levada para o hospital, mas teve que se cumprir o procedimento e até que ela foi resgatada. E agora, vamos torcer, Nicolás Medes, vai aqui a nossa força, o nosso sentimento de que ela vai conseguir escapar dessa situação, vai ser transferida para uma unidade hospitalar. Agora, Nicolás Medes, vem aquela questão, numa situação como essa, o que fazer, como fazer, e eu procurei ontem o corpo de bombeiros aqui em Teoflodoni, o sargento Leonardo Christian, ele passou as informações como a pessoa está dentro do carro e tem outra fora do carro, e aí o carro é atingido por um cabo energizado, o que fazer? O sargento Leonardo Christian dá as dicas. A gente sabe aí que qualquer um pode passar por uma situação dessa, né, hoje em dia, Então, o que é recomendado? A gente tem duas situações para a pessoa que está dentro do veículo. Numa situação dessa, que um cabo de energia rompe e fica próximo ao veículo ou em cima do veículo, a recomendação é manter-se no veículo, porque no local você está isolado. Então, mantenha ali, faça um contato com a sua rede de energia, no caso nosso aqui é a CEMIG, ou então peça para alguém fazer essa comunicação para que a CEMIG faça o desligamento da rede e assim elimine o risco naquela situação. Simultaneamente também, faça um contato com alguma equipe de emergência, né, no caso o cubo de bombeiros ou alguém para fazer o isolamento também da área, para que outras pessoas também não passem por esse risco. E temos também a situação da pessoa que está fora do veículo. Então, quem está fora ou está passando, o ideal é que isole aquela área, avise também outras pessoas que, porventura, não estejam visualizando aquele fio rompido, para que outras pessoas não se aproximem daquele fio e não tente de forma nenhuma tentar acessar o veículo, nem adentrar naquele veículo. Porque naquele momento o veículo está isolado, mas você tentando acessá-lo, você poderá sofrer essa descarga. Então, o que a gente recomenda? É, isolar a área ao máximo, fazer contato previamente já com, no caso 116, que seria a CEMIG, para fazer o desligamento da rede, e também com a equipe de emergência, para ir ao local, fazer o isolamento e dar os procedimentos de segurança que sejam necessários para aquela situação. Em importância alguma, tocar na vítima, porque se a vítima estiver recebendo alguma descarga, estiver passando ali, naquele momento, algum cabo de rede, encostado em algum cabo de rede, a pessoa que encostar na vítima, ela também vai sofrer aquela descarga. E vai ser duas pessoas acidentadas naquele momento. Bom, Nicomédias, aí estão as recomendações do Corpo de Bombeiros, o sargento Leonardo Cristian, especialista nesse tipo de resgate. Evidentemente, Nicomédias, muita gente agora em casa está falando assim, ah, mas tem que ter muito controle emocional. Eu não acredito nisso, não. Eu vou sair do carro, realmente, Nicomédias, em questões como essa de acidente, a pessoa tem que ter controle emocional. Tanto quem está dentro do carro, quanto quem está fora do carro. É importante ter esse equilíbrio e ligar para o 116, porque a CEMIG não precisa ir até o local para desligar. A companhia não precisa, o eletricista não precisa estar lá. Ele pode fazer esse corte da energia remotamente. Então, primeiro, é acreditar nessas recomendações que o sargento acabou de falar. Ligue, peça socorro à companhia energética, corta a energia, acaba o risco. O importante é ter controle emocional para o socorro, Nicomédias. É, Fantoni, enquanto você falava, a gente via ali aquela última imagem que mostrou da pessoa transitando, você... Ah, diretor, dá uma aflição na gente, né? Olha aí, gente, isso é alta tensão, olha lá. A energia cortando alta lá, ó. Aí, ó, o momento que ele passa ali, diretor, me dá uma aflição nessa hora ali, ó. Rapaz, rapaz, porque as pessoas acham assim, eu estou um pouquinho longe, olha lá. Aí eu fico aflito. A pessoa... É, chovendo, a pessoa se esquece que a gente costuma ser atraído pela energia, né? Ah, eu vou para o Toquinho, vou passar pertinho. Pois é. Você pode ser atraído, né? Pela energia, que a gente conduz energia também, né? E agradecer ao sargento aí pela orientação prontamente. Obrigado ao Fantoni Peço. Tristezas familiares aí, né? As pessoas que... Obrigado, viu, Fantoni? Obrigado também ao sargento aí por ter prestado esse esclarecimento, né? Eu sempre converso com pessoas... Tem um amigo que trabalha na Semig, né? Sempre falo do perigo disso. Se eu conseguir, diretor, a imagem lá do Vila do Sol, eu sei que a gente estava com esse arquivo aí, ontem, que mostrou... É, isso aí, rapaz, olha lá. É, perto da casa do meu amigo, Ironzinho, olha lá. Olha lá. Olha. Ó. Gente, não passa perto. É, se vai filmar, faz igual esse que filmou aí, ó. Dá o zoom bem... Bem longe, bem longe. É. Olha. Eu não passo nem com o carro ali debaixo. Não me animo, não. Eu já paro e mudo a rota. É. Falou o Fantoni, falou para chamar a Semig lá. Mas a Semig tem que ser mais rápido também, na hora que a turma ligar, né, gente? Começou o temporal, gente? Pode preparar aí, ué. É, ué. Prepara que vai ter ocorrência mesmo aí. Mas vai cair. Cai a árvore. Acontece de tudo. Desliga a internet, desliga tudo. É, misericórdia.